Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui nesse canal e hoje é um vídeo rápido de ensinando como... É, faz tempo que eu não falava com esse entusiasmo, né? É, como começar com os três iniciais em Pokémon Silver, Gold ou Crystal. Tá? Pode ser uma das três. Temos aqui, ó, com o Totodile, o Chicole de Sinta-Sinta-Quil. Mas galera, eu não vou ensinar, tá? Vai ser uma coisa muito mais simples para vocês. Eu vou estar disponibilizando um save do jogo, tá? Vou estar disponibilizando um save do jogo aí na descrição para vocês já começarem com os três iniciais. Exatamente como tá aqui, ó. Totodile, level 6, Sinta-Quil, levo 6 e Chicole de Televo 5, tá? Para vocês já começarem com os três para vocês poderem arrebentar em qualquer ginásio, principalmente a Whitney, ok? Então... Aquela cachorra. Então... Coitada. Coitada na porra, Caminho do Tanque do Caralho. Então... É só isso, galera, o vídeo. Baixam o save. Lembrando que vocês têm que fazer um arquivo primeiro do save do jogo. Vocês criam o arquivo. Depois vocês vão no save que eu disponibilizei na descrição. Baixam ele. Vocês baixam ele, tá, galera? E pronto. E vão na pasta... My old, que é o emulador, tá? Que eu vou estar deixando na descrição tanto o emulador, quanto o jogo, quanto o save, tá? O emulador e o... O emulador e o jogo... Não, o emulador vai ser pelo Mediafire e o jogo e o save vai ser pelo Drive, tá? Ok. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. E... Pra qualquer um simbio, vocês vão criar um arquivo primeiro aqui no jogo, né? Vocês entram no jogo e salvam a qualquer momento aí que vocês puderem salvar, tá? Se vocês puderem salvar, vocês salvam. Aí depois vocês vão sair, fecha tudo. Vai no Zarkriver, que é um explorador de arquivo. E vai no save. E vai em My old. My old vai aparecer, acho que, saves lá. Você aperta saves e pronto. Cola lá. E é isso. Vai mandar seus subsídios, aplica pra todos os arquivos. Algo assim. E pronto, galera. Vocês vão estar com o save, com os três iniciais aqui da região de Jotô. Maravilhosos. E é isso. Espero que tenham gostado. Gostou, deixou o like. Inscreve-me no canal. Se vocês quiserem que eu ensine a fazer esse glitch passo a passo. Deixem 15 visualizações nesse vídeo, tá? 15. Se vocês deixarem 15 visualizações, eu trago um passo a passo de como... Coisar, tá? De como vocês fazerem o glitch em si. Então é isso, galera. Falou! Tchau. Tchau.